Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal meu nome é Felipe e deixe a peça que você se inscreva ativa para não perder nenhuma notificação e também me siga aqui no LinkedIn tá bom Felipe Matos de Arruda então só mandar um convite lá que a gente vai desconectar bom hoje a gente vai utilizar o gráfico de barras empilhadas aqui dentro do nosso Google planilhas para fazer uma análise de satisfação né quando a gente isso é muito comum principalmente quando a gente tá vendendo um produto né então a gente quer saber se os clientes eles estão insatisfeitos satisfeitos ou muito satisfeitos em relação a preço disponibilidade localização horário de funcionamento qualidade enfim as categorias de avaliação né que você tem você que você classifica aqui em é contabiliza em colunas né cada uma delas então nós podemos vir aqui em inserir gráfico né ele vai trazer aqui gráfico de barras porém vamos trazer aqui para o gráfico de barras 100% empilhadas bom o gráfico de barras 100% empilhadas né eles agrupam diversas barras em cada uma das barras que é subdividido em cores né então a gente tem uma cor para insatisfeito uma cor para satisfeito e uma cor para muito insatisfeito e ele é muito bom para comparar dados né a composição de cada barra então a gente está comparando preços com insatisfeitos satisfeitos em uma só barra né com esse tipo de gráfico a gente pode identificar quais fatores influenciam cada categoria né e ele não é muito prático para enxergar quando a gente fala de posição tá porque você vai ver que o preço aqui ele é muito fácil né mas conforme a gente vai para satisfeito a gente tem realmente uma visão de qual é a menor de qual a maior né eu vejo que disponibilidade de produto temos uma barrinha maior como satisfeita e muito insatisfeita a gente vê aqui que nossa menor barra e a maior barra né maior barra em qualidade de produtos e muito satisfeita que a menor é para disponibilidade de produto então quando temos poucas informações ele de fato se torna um bom recurso ok então eu vou mudar aqui o meu título para pesquisa de satisfação satisfação vou centralizar vou colocar em negrito aqui também bom aqui em categorias eu vou retirar aqui no nesse caso a porcentagem vai ser ideal para a gente ter uma noção de quanto nós estamos falando para cada uma das barras ok então isso é muito importante deixar aqui a preços aqui deixa eu dar uma olhada vou colocar em negrito vou deixar dessa forma aqui acho que está melhorando já bastante né deixa eu ver se a gente consegue utilizar mais alguma coisa aqui deixa eu colocar a legenda será se vai ficar bom na série aqui a gente está muito bom né para dar um uma visualizada também boa que os lados totais ela ficaria bom na olhada aqui eu não acredito que não deixa assim a vez vertical que tudo certinho no gráfico chover aqui da porta né melhor de fato né então quando você quer quiser fazer uma pesquisa de satisfação tiver um case como esse o gráfico de barras empilhadas ele pode ser um recurso muito útil na utilização aqui das planilhas ok bom muito obrigado e até o próximo vídeo